Olá, meu nome é Andresa, sou graduanda em pedagogia e hoje eu vou estar trabalhando com vocês na matéria de ciências na nossa primeira aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje eu vou começar a ver com vocês a natureza, os seres vivos e os elementos não vivos, esse vai ser o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje. E para início, nada melhor do que vermos uma música, não é? Isso daqui é uma música muito linda, que vocês vão gostar muito. Então agora vamos ver como é a letra da música para que todos nós possamos aprender e cantar juntos? Vamos ver. Como é linda a natureza, é o nome da música. Como é linda a natureza, onde moram os bichinhos, cada um vive de um jeito, vamos ver que bonitinho. O macaquinho pula de galho em galho, o patinho coa 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 nada no lago. Os passarinhos cantam em cor alegremente e a vaquinha, o mumbum se faz presente. O carneirinho corre pelo verde pasto e o peru, o glú 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 glú, que grande papo. O elefante com sua tramba tão imensa e o leão continua marcando sua presença. Como é linda a natureza, onde moram os bichinhos, cada um vive de um jeito. Agora, já vimos que bonitinho. Então, essa daqui é uma musiquinha linda, que nós podemos observar. E que esses animais aqui que a gente viu, nós muitas vezes encontramos. Nós já vimos. Eu mesmo, quando fui na fazenda dos meus avós, eu vi um peru grandão. Então, vamos ver se vocês prestaram uma questão na música. Quais animais são citados na música? Esses animais são seres vivos ou não vivos? Então, vamos voltar aqui. Como é linda a natureza, onde moram os bichinhos. Então, aqui, quando vai chegando aqui, tem o macaquinho pula de galho em galho. Então, o primeiro bichinho que nós vimos é o macaquinho. O patinho, o coquacuá, nadando no lago. Então, o macaco e o patinho. Os passarinhos cantam em cor alegremente. Então, macaco, pato e pássaros. E a vaquinha, o mumu se faz presente. Então, na primeira parte, nós temos o macaco, o patinho, o passarinho e a vaquinha. Aqui nós temos quatro animais. E na segunda parte da música, nós temos o carneirinho corre pelo verde pássaro. Então, nós temos o carneirinho. O peru, glu, 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 que grande pá. Olha lá o peru, ó. Então, aqui nós temos o carneiro, o peru. O elefante com sua tromba tão imensa. Olha o elefante aqui com a tromba dele. O grão está na tromba dele, tá vendo? Então, o carneiro, o peru e o elefante. Peru, carneiro e o elefante. E o leão continua marcando sua presença. Então, o peru, o carneiro, o elefante e o leão. Então, quais animais são citados na música? O macaco, o pato, o pássaro, a vaca, o carneiro, o peru, o elefante e o leão. Todos eles respiram, todos eles vivem, não vivem? Então, todos eles são seres vivos. Agora, vamos observar aqui. Ó, na imagem, podemos observar a luz do sol, os animais, vegetal, solo, água, rocha. E todos eles fazem parte da natureza. Por exemplo, o animal, esse aqui é um flamingo. Ele faz parte da natureza, não faz? O solo, tá vendo a terra aqui? A terra também faz parte da natureza, não faz? Olha as graminhas, os matinhos, também faz parte da natureza. Ó, uma rocha aqui, uma pedra, faz parte da natureza. Então, assim, a água aqui atrás, ó. Tá vendo isso aqui? É um lago cá atrás, que também faz parte da natureza. Então, aqui nós temos muitos elementos que compõem a natureza. E muitos deles nós vamos encontrar no nosso dia a dia, não é mesmo? Por exemplo, os seres vivos nascem, se alimentam, crescem, podem se reproduzir e morrem. Os animais e os vegetais também são seres vivos. Vamos observar. Aqui está um passarinho, vermelho. Gordo também, eu acho que ele comeu demais. Então, o passarinho, ele nasce, não nasce um ovinho, ó, bem pequenininho, ele nasce, piu, 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 nasceu. Então, ele é um ser vivo. Ele se alimenta de minhocas e muitas coisas. Ele cresce, um passarinho pequenininho, daqui a pouco você vê um passarinho grandão. E ele pode se reproduzir, botar outros ovinhos para nascer outros passarinhos, e um dia eles morrem. Assim como o grande tigre. O tigre também nasce, se alimenta, cresce, pode se reproduzir e ter outros tigrezinhos pequenininhos, e um dia morrem. A florzinha. Vocês já fizeram a experiência de pegar uma florzinha e depois a florzinha murchar, fica assim? Então, a florzinha, ela nasce, ela também se alimenta, ela cresce, fica uma florzona, bonditona, e um dia ela morre. Então, ela também é um ser vivo. E os peixe, o peixe também é um ser vivo, ele nasce um peixe desse tamanho. Aí ele se alimenta bastante, aí ele cresce, ele pode ter outros peixinhos, e um dia ele também morre. Então, o passarinho, a flor, o tigre e o peixe são seres vivos. Esse gato gordo e preguiçoso que está aqui, ele também é um ser vivo. Está vendo esse bicho aqui se espreguiçando? Então, ele é um ser vivo, porque o gatinho, ele nasce, se alimenta, cresce, pode se reproduzir, e um dia ele morre, né? Então, é tanto quando o gatinho nosso morre, né? As borboletas, a mesma coisa, elas também são seres vivos. Esse urso dando tchau para vocês, que ele gosta de tirar foto, entendeu? Esse urso também, ele é um ser vivo, ele nasce, se alimenta, cresce, se reproduz e morre. E os nossos cachorrinhos, eles também são seres vivos, porque é tão triste quando morre, mas é o que, né? É o ciclo da vida. E outra curiosidade interessante são os feijões. Os feijões é algo que a gente também pode observar. Os feijões são da turma dos vegetais. Ele nasce, está vendo ele nascendo aqui, ó? Um grotinho, ele vai se alimentando, ele vai crescendo, ele vai crescendo, até que um dia ele cresce de verdade. Então, aqui o feijão começa a nascer, aí ele vai, vai, se alimentando aos pouquinhos. É assim, aquele recém-nascido, aquele bebezinho, aquele começando, hein, gatinha, aquele andando, até que um dia ele fica grandão, adulto, bonitão. E aí ele se reproduz. Tem outros feijõezinhos, isso aqui dentro, e onde fica outros feijõezinhos novinhos. Que é esse aqui, isso aqui, ó, está aqui dentro. Um por um, são novos feijõezinhos. E assim, como o restante dos seres vivos, um dia ele morre. Está vendo como ele fica seco? Tadinho, coitado, morre seco assim, esturricado. Então, o feijão, ele nasce, fica grandão, se reproduz e morre. Então, outra coisa também que nós vamos observar, que é um fato muito interessante, somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, fazemos parte do grupo dos animais. Mas nós somos animais racionais. Nós nascemos, olha que coisa, uma costosa do menino. Está vendo? Menininhozinho lindo. Nós nascemos. Nós vamos crescendo, aos pouquinhos, nesse caso aqui, esse menino, se achando o rei. Com a cruz escura, o que mais todo invocado. Aí, nós crescemos de verdade, nós ficamos adultos. Nós reproduzimos, isso aqui é uma barrigona de uma mulher grávida. Aqui dentro dessa barriga tem um bebezinho desse aqui, ó. Então, nós nascemos, nós vamos crescendo e nós podemos também nos reproduzir. Está vendo? Aqui de uma família. Aqui, ó. Ela nasceu, cresceu e se reproduziu. Olha aqui os filhinhos dela. Até que um dia a gente envelhece. Ficam os cabelinhos branquinhos, branquinhos, branquinhos. É de cabelinho assim, ó. Pois é. E, infelizmente, um dia a gente morre. Não dá para fugir. Existem também os alamentos não vivos. Não nascem, não se alimentam, não crescem, não se reproduzem e não morrem. São vários de uns lá. Como um exemplo. As rochas. Você já viu já uma pedra se alimentando, comendo? Uma pedra não se alimenta, nem cresce, nem morre. Você já viu já uma pedra triste porque a outra pedra morreu? Então, a pedra não é o ser vivo. Assim como a água. A água é um ser vivo. Você já viu já uma água bem pequenininha para você dizer, olha que água pequenininha. Não, né? Então, a água e as rochas, elas não são seres vivos. Elas são elementos não vivos. Então, os minerais são elementos não vivos, como a água, o solo, a rocha, o carvão e as pedras preciosas. Por exemplo, um diamante. Que carro! Você já viu já um diamante nascer? Não dá para um diamante nascer, né? Então, o diamante é um ser não vivo. É um elemento não vivo. Certo? Assim como as nuvens. As nuvens também não são seres vivos. As nuvens são elementos não vivos. Entenderam? Então, nem o diamante, nem as nuvens são seres vivos. São elementos não vivos. Que não nascem, não se alimentam, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Tá bom? Então, os vegetais e os outros animais precisam da luz do sol, da água, do sol e do ar para crescerem e se desenvolverem. Então, os seres vivos e os elementos não vivos ficam juntos, pois um meio que depende do outro. Por exemplo, a água, nós vimos que não é um elemento vivo, não é? Então, a água não nasce, a água não se reproduz nem nada. Mas nós, seres humanos, nós somos seres vivos. Então, nós nascemos, crescemos, nos alimentamos e tudo mais. Então, nós não precisamos da água? Então, mesmo nós seres humanos, sendo seres vivos, nós precisamos da água para sobrevivermos. Que é um ser não vivo, que é um elemento não vivo. Então, assim também como a flor. A flor é um ser vivo. Mas a flor só tem como crescer, se alimentar e se reproduzir se tiver a água. Então, a flor precisa da água. Então, um depende do outro. Um precisa do outro. Entenderam agora? Então, de qualquer forma, nós vamos encontrar eles na natureza. Tudo faz parte de um conjunto que compõe a natureza. A natureza é composta por seres vivos e elementos não vivos. Então, aqui mesmo, aqui nós temos pedra, aqui nós temos uma rã, uma flor, uma kriptonita, que deixa o super-me fraco. O solo e um bebê, que ele está reclamando que ele vai comer verdura e não chocolate, mas ele tem que comer verdura. Então, faz um círculo nos seres vivos e um X nos alimentos não vivos. Vamos ver se vocês aprenderam realmente, se vocês prestaram atenção em quanto eu estava aqui explicando. A pedra é um ser vivo ou é um elemento não vivo? A pedra, ela nasce, ela se alimenta. Então, o sapo, o sapo nasce, o sapo se alimenta. E a florzinha? A florzinha, ela cresce, ela se reproduz e morre. E uma pedra preciosa, que é o kriptonita? Ele nasce, cresce. Então, ele é um ser vivo ou é um elemento não vivo? E o solo? O solo cresce, se reproduz, morre. E o bebezinho? O bebezinho, ele nasce, cresce, morre, se alimenta. Então, vamos ver agora o que é um ser vivo e vamos observar agora quais são os elementos não vivos. Presta atenção. A pedra não é um ser vivo. Ele é um elemento não vivo. Então, o x aqui, ó. Então, a pedra é um elemento não vivo. A flor é um ser vivo ou círculo. Então, o x é onde tiver os elementos não vivos. E o círculo é onde tiverem os seres vivos. Então, um x na pedra, porque a pedra não é um ser vivo. E um círculo na linda florzinha, que é um ser vivo. O solo, ele não é um elemento vivo. Porque o solo não nasce, não se alimenta nem nada, né? Essa rã aqui, com o olho grandão, ela é também um ser vivo. Ela nasce, ela se alimenta, cresce e tudo mais. A kriptonita, ele não é um elemento vivo. Por quê? E o nosso bebezinho, é claro que é um ser vivo. Porque ele, se se alimentar de leite, com a cenourinha dele ali, ele vai crescer, vai ficar um menino grandão e fortão. Não é mesmo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Nós vimos hoje sobre a natureza, os seres vivos e os elementos não vivos, que todos os dois compõem a natureza. E nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima aula. Tchauzinho! 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 Obrigado.